G.C. Confecções 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 E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor Vai ter que me aceitar que é assim, sem mim Eu sexta-feira de novo, já sei onde isso vai dar É dia de show de novo, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar Aí eu pego e fico tonto, me brudinar, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico DJ Claudio Mix Na sexta-feira de novo, já sei onde isso vai dar É dia de chope novo, sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar sem chorar E aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, tô não esquecendo, meu telefone E aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, tô não esquecendo, seu telefone E aí eu ligo, 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 ligo E não me acende, eu só bico, bico, bico E aí eu ligo, 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 ligo E não me acende, eu só bico, bico, bico Chama Cajumada Rocha e Ligre Se perado na sua presa do Piauí Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho pode se dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu já pedi sua mãe, já pedi seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu DJ Cláudio Mix Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Depósito de Vida, Riverside O parceiro Ivan Joaquim Pires E aí Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho pode se dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu já pedi sua mãe, já pedi seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Agora meu patrão Zé Maria Dona Esperança lá de Vaca Brava Aquele abração pra vocês aí, meu rei Chama aí Chama menino Será se é pra tanto Será se eu mereço Não tá alto demais esse preço Essa droga de troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de beija Vou encaçar pra cabeça Eu tinha um lá, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem de escada Provinha da antena Que minha vida tem pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente não vê Olha na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era um alfeito Dormeir Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente não vê Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era um alfeito Dormeir Coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um erro O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um erro Chama aí DJ Cláudio Mix Drogaria Caldas Droga de troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lá, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem de escada Provinha da antena Só de vida até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente não vê Olha na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era um alfeito Dormeir Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente não vê Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era um alfeito Dormeir O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um erro O coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um erro Chilmado a rocha E me põe as teclas Volume 1 Sembredor a sofrência do Piauí Isso mesmo é um apoio Emag我覺得 Josn Bilal Descubraro Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar E vê Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente A gente vai ficar no louco Espera, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra acabar com a saudade De você Pra entender o quanto eu te quero Eu tô jogando tudo fora Chega aí em meia hora Pra comprar com essa angústia Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso O meu patrão Zé Maria Dona Esperança Galera de Vaca Brava Aqui na abração Que pensava em você Desculpado a Rocha E me play Os imperadores A sofrência Do Piauí DJ Cláudio Mix Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais A gente vai terminar De ver Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Já estou ficando louco Espera Vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra acabar com essa saudade De você Pra entender o quanto eu te quero Eu tô jogando tudo fora Chega aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Farmácia Santa Luzia Luzi Farma Paulinho Motos Luzi Lá de Piauí Deporte de Vida Espera agora só frente Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Que não atende mesmo Pra você Isso é amor Pra ela Isso não passa de um plano B De não pegar ninguém da lista Liga pra você Que usa e joga fora Para de se te chegar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá passando De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera DJ Cláudio Mix Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Que não atende mesmo É Pra você Isso é amor Pra ela Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Que usa e joga fora Para de se te chegar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Com isso Tô Am reason Tô 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 Ante Tô 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 Não tem jeito, não muda, não perdeu Se costume, vim de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandade pra eu te ligar Mas vou te dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumido, só pra te castigar Essa saudade bater vai te tocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu O seu jeito não muda, não perdeu E se costume, vim de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandade pra eu te ligar Sabe o que nunca custou Mas vou te dar um tempo, eu não vou te procurar Eu vou dar um sumido, só pra te castigar Quando a saudade vai te ligar, quando a saudade bater vai se tocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, me chamava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu E aí, Cláudio Meus E aí, Cláudio Meus E joga água no terreiro, que a poeira levantou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou E joga água no terreiro, que a poeira levantou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou E nasceu do interior, a rocinha do momento E todo mundo gosta E todo mundo gosta E todo mundo gosta Todo mundo gosta E joga a mão embaixo A outra na cinturinha Balança, balança, balança E bota uma mão embaixo A outra na cinturinha Balança, balança e vem assim Eu disse tchau, 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 tchau O toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar O tchau, o tchau, 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 tchau E joga água no terreiro, que a poeira levantou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou E joga água no terreiro, que a poeira levantou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou Edu Pizer chegou E nasceu do interior, a rocinha do momento Aqui todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Interior é rocinha do momento Aqui todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga a mão embaixo Trabalança E começa a mão na cinturinha E lança E na outra na cinturinha Valança, balança E vem Eu disse tchau, 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 tchau Tchá, tchau, tchau Ou toca, toca Toca o piseiro pra nós dançar Tchá, tchau, tchau, tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Abração meu parceiro DJ Mizzias Vamos no forró brilhante Hoje eu acordei com vontade E comei uma galinha Eu fui no galinheiro Só tinha uma rupiada Mas quando eu cheguei perto Peguei logo pelas asas Vou te contar uma coisa E a danada tava amada Não vou comer, não vou comer Não vou comer essa danada Não vou comer, não vou comer Não vou comer essa danada Pense numa bicha feia Pense numa bicha amada Pense numa bicha feia Pense numa bicha amada Chama o emprego É no suílio, menino Hoje eu acordei com vontade E comer uma galinha E comer uma galinha Eu fui no galinheiro Não vou comer, não vou comer Não vou comer essa danada Não vou comer, não vou comer Tá muito magra Pense numa bicha amada Chama o emprego Boa pra ser bom Boa proose Tem que ser do interior E a bota vai chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando é pra clara Boa pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós botando assim E o leveiro, o povo Poeira levantando, refeito de esmanteiro Poeira levantando, refeito de esmanteiro Pra tocar nos paredões Bora Marcelo, Serestrano de Lucilândia Piauí E o porró pra ser bom tem que ser interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minas, tudo, tudo, é tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando é pra adorar O porró pra ser bom tem que ser interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minas, tudo, tudo, é tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando é pra adorar Eru, 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 povo gosté do piseiro Poeira levantar o respeito de esmadeiro Eru, 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 povo gosté do piseiro Poeira levantar o respeito de esmadeiro No Francisco de Mugasóis de Jacobina Onde estourado na região Eru, 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 eru Olha a seringa aí, menino Uma das nossas M Play Elétrico 2020 Dá umas coisas além Anja, se liga aí galera Que a pisada tá chegando Boa luva ou a cara Pra curtir esse ano Vou levar uma não Duas que tem que trigar Dois baítoras, barraqueira É quatro dias de chipada Se liga aí galera Que a pisada tá chegando Boa luva ou a cara Pra curtir esse ano Vou levar uma não Duas que tem que trigar Dois baítoras, barraqueira É quatro dias de chipada Cachaça, queiga Paredão, loló E eu brinquei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça, queiga Vinte, loló E eu brinquei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça, queiga É paredão loló, eu brinquei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é gringa, é paredão loló, eu brinquei com a mulher e vou pra putaria só Paredão terrorista, dentro do Marocos Prozões Olha, se liga aí galera, que a pisada tá chegando Vou alugão a cada, pra curtir esse ano Vou levar um anão, tua fiquitrigada Dois paixou na barraqueira, é quatro dias de chibada Se liga aí galera, que a pisada tá chegando Vou alugão a cada, pra curtir esse ano Vou levar um anão, tua fiquitrigada Dois paixou na barraqueira, é quatro dias de chibada Cachaça é gringa, paredão loló, eu brinquei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é gringa, alguém tem loló? Alguém tem loló? E vou pra putaria só Cachaça é gringa, é paredão loló, eu brinquei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é gringa, paredão loló, eu brinquei com a mulher e vou pra putaria só Eletrizado, velho Fimando a rocha e me prende Fiquei Cláudio Mix Estourado